Essa é uma Paleo Wicked Tracking 2013, um carro bem interessante que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Essa Paleo Wicked você encontra aqui nas 5 automóveis de rolante. Lembrando que o sangue completo você encontra também no primeiro link aqui na descrição do vídeo. E pra levar diretamente essa página pra tua garagem, é só clicar no segundo link. E chegando aqui na frenteira da Paleo Wicked, olha, um carro que não é o mais bonito, mas é um design ok, nem feio, nem bonito. Infelizmente não temos faro de neblina aqui nessa versão. Vamos falar agora desse motor 1.6. Esse motor 1.6 gera 115 cavalos a 5.500 giros e 16,2 kg de torque a 4.500 giros, fazendo 1.100 em 9,8 segundos. E chegando aqui no porta-malos da Paleo Wicked, temos um excelente porta-malos com 460 litros de capacidade. Porta-malos é excelente, tem muito espaço e olha, é bem acabado e é muito bom, bem grande. E estamos aqui no banco da frente da Paleo Wicked 1.6 Tracking 2013. Deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E me segue no Instagram também, arroba carros com o Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também. Até vou tomar uma água aqui porque eu estou quase sem voz, gente, peguei um gripão aqui e está difícil. A voz está feia, mas vamos seguir aqui porque eu olho. Vamos lá, vamos falar então aqui do volante da Paleo Wicked. Vem com o Dudu. E chegando aqui no volante da Paleo Wicked, um volante simples, temos revestimento básico aqui, nada de couro. Algumas limitações aqui de posturas, na verdade, mas não é couro. Não encontramos com nenhum volante, nenhum comando de som aqui no volante e nem regulagem de altura ou profundidade. Principalmente em direção hidráulica. Vamos falar agora desse painel de instrumentos. E chegando aqui no painel de instrumentos da Paleo Wicked, um painel honesto, né, velocímetro, marcador de combustível, contagiro e marcador da temperatura do líquido de arrefecimento e um computador de bordo com formação de trip, de odômetro e de hora. É básico, mas é funcional. Aqui em cima a gente tem plástico duro, uma bandejinha em plástico também, um radinho simples, convencional, aqui botão de pisca-alerta, desembaçador e aqui dos vidros elétricos traseiros. Duas saídas de ar aqui convencional, padrão mesmo, ar-condicionado manual, simples e gelamento. Aqui nós temos um nichozinho, né, escondido com uma portinha, bem legal, porta-treco, tomadinha 12V pra você carregar seu iPhone 15 Pro Max, dois porta-copos pra você colocar sua água mineral sem gás. Aqui nós temos o câmbio manual de 5 velocidades da Fiat, engates meio bobos, ré aqui atrás. Isso aí, câmbio não custa um problema, mas os engates não são tão precisos. Porta-trequinho, folha de mão convencional e um porta-treco ali pra quem vai ali atrás. Lembrando que nós temos aqui um porta-lubos com um bom espaço interno, mas não tem iluminação. Aqui em cima a gente tem parasol com seis espelhinhos, iluminações, outro parasol com espelhinho. E aqui a alça de mão pra todo mundo, menos pro motor, só motorista que não ganha alça de mão. Aqui na porta a gente tem, olha, um ótimo acabamento, nada de plástico. Aqui na porta o cotovelo bem acabado também, bem legal. Aqui a gente tem o porta-gafinha também, os comandos dos vidros elétricos, o alto-volante e aqui ao lado volante temos aqui um porta-treco também. Eu tenho 1,85m e a condição é essa daqui. Me sobra aqui um dedo na nossa forma joelha aqui no banco da frente, que foi regulado na minha posição de dirigir. Pra cabeça me sobra mais de um palmo, tamo tranquilo. Bancos de tecido aqui, nessa versão. Banco confortável. Vão aqui dois adultos de porte mediano e uma criança aqui no meio. Minha voz tá meio zoada aí no pessoal, mas vamos lá, né? Tá meio atacado da gripe. Ah, vamos seguir. Porta revista aqui atrás do banco do motora. Porta revista atrás aqui do banco do passageiro. Porta copos e um porta-treco pra quem vai aqui atrás. Aqui em cima a gente tem alça de mão fixa e um ganchinho também. E na porta, soft touch, ó. Bem bacana, nada de plástico. Aqui onde tá pode ter o cotovelo de plástico, mas pelo menos aqui em cima, não. Vidro à manivela, infelizmente. Não temos nenhuma luzinha pra quem vai aqui atrás. Mas pelo menos aqui contamos com apoio de cabeça pra todo mundo. Porém, em cima de três pontos, aqui no meio, é abdominal. E esse é o banco de trás da Paleo Weekend. Vamos falar então dos pontos positivos e negativos da Paleo Weekend. Então, gente. O carro aqui é um carro com motor 1.6. Direção hidráulica. Panhão interessante. Vem com radinho já também. A ar-condicionado, um bom câmbio do manual. É um carro de ótima confiabilidade mecânica. É o famoso bom e barato. Tem o básico, ele pro dia a dia. Tem espaço interno bom. Espaço de porta-maras bom também. É confortável. Claro, não vai dizer. Ah, Dudu, carro, carro. Carro podia ter direção elétrica. Trevisório elétrico. Não sei o que, não sei o que. Pois é. Mas esse carro aqui é um pouco mais simples. Então, a gente também tem que dar aqui a desconto, né? Que consegue comprar uma Paleo Weekend 2013 por menos de 30 mil reais. Então, assim, ó. É um carro legal. Tá? Eu acho que é um carro com foco no custo-benefício em parte de manutenção. Consumo também, a gente vai chegar lá nesse assunto. Mas, não bebe tanto. E, na questão ali do custo-benefício em manutenção, né? Um carro que tu não vai, não vai te incomodar. Manutenção em mecânica Fiat. Um carro confortável, né? Na medida do possível. Robusto. Tanque de guerra. E com o básico pro dia a dia. Vamos falar de consumo. No consumo, ele não decepciona. Estamos falando aqui de um carro com média de 7,5 na cidade com etanol. E 9 na estrada com etanol. E já com gasolina, seus 8,5, 9 na cidade. 11,5, 12 na estrada. Que são médias legais pra um carro com motor 1,6. Então. Minha nota aqui pro Paleo Weekend é 7,5. Nota boa. Um carro bom. E desculpem a minha voz aí, pessoal. Mas hoje, olha. Tá complicado. Mas forte abraço aí. Tamo junto. E esse foi o vídeo de hoje da Paleo Weekend 1.6 2013. Deixa o teu like. Te inscreve no canal. E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí